Ao todo serão sete dias de muita arte na programação da sexta edição da Semana Nacional do Teatro em Teresina. Evento realizado pela Secretaria de Estado da Cultura em comemoração ao Dia Mundial do Teatro, comemorado no dia 27 de março. No dia 26 nós temos o espetáculo Virgínia com a Cláudia Abril, lançamento do livro, caderno de Marina, regional Manga de Fiap, que é um grupo de chorinho maravilhoso com o líder Robert Gleides. E a gente fecha a programação dia 27 com a estreia da sétima primavera com Silmara Silva e Rico Lima, texto do Valdirio Ciso, direção da Vela Amorim e claro, um show do Benício Bem para um momento de confraternização. As apresentações da Semana Nacional do Teatro acontecerão aqui na Galeria do Clube dos Diários, no Teatro 4 de Setembro e em outros espaços do Complexo Cultural. Entre as apresentações haverá solos de artistas locais e o monólogo Virgínia, da dramaturga e atriz carioca Cláudia Abreu. A atriz piauiense Isabela Barros é produtora do espetáculo, que aborda temas como opressão, abuso, saúde mental e feminismo. É a primeira vez da Cláudia como dramaturga também, porque o filme inteiro é da Cláudia. Foi uma pesquisa intensa que ela fez para falar um pouco sobre essa opressão feminina, sobre a interferência dos homens em relação à mulher, que a mulher sofre a discriminação intelectual. E ela conta um pouco sobre a vida de Virginia Woolf e foi muito bonito, porque marca o monólogo da Cláudia, a história dela no Teatro Brasileiro como uma atriz sensacional. Ela apresenta a Virginia de uma forma muito sensível. É um espetáculo que a gente se pergunta, será que era a Virginia que estava à frente de um tempo, ou nós que avançamos vagarosamente demais? Então eu convido todo mundo a assistir ao espetáculo da Cláudia, dia 26, aqui no Sente, um evento muito lindo que o Teatro apresenta, do João Vasconcelos, e que eu tenho o prazer de participar mais um ano e a Cláudia estará conosco. Já o ator Maneco Nascimento coordena o projeto Ciranda de Solos, que durante a semana apresentará 13 trabalhos. A importância da semana é que nós possamos não só confraternizar com os colegas da cena, como também trazer de volta, recuperar espetáculos, ou trazer de volta a atenção da cidade para a produção local de teatro. A gente tem uma extensão de produção, nós temos uma escola técnica, nós temos oficinas formadoras livres, e nós temos os grupos e os coletivos da cidade, que eles estão sempre em pleno vapor de produção. E às vezes esse material precisa ser trazido a um olhar para a comunidade maior e a gente poder ampliar a formação da nossa plateia para a produção do teatro da cidade. Não só do teatro, das artes cênicas, porque a gente inclui o teatro, o circo, a dança e até a música.